Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a sua primeira venda na Monetize mesmo que você seja completamente iniciante e ainda não tenha feito nenhuma venda sequer aqui na internet. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. E quando a gente está iniciando aqui na internet como afiliado, fazer a primeira venda pode parecer muito, muito complicado, mas não é se você segue um método, se você utiliza a estratégia correta e se você sabe exatamente o que você precisa fazer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para fazer a sua primeira venda na Monetize apenas utilizando o seu celular. Eu vou te mostrar aqui as melhores estratégias e quem está ganhando muito dinheiro na internet apenas com o celular está utilizando uma dessas três estratégias que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir no Instagram para você não perder mais nenhum conteúdo como esse, beleza? Sem enrolação, bora logo aqui para a tela do meu notebook que eu vou te mostrar o passo a passo. Então beleza, estou no site da Monetize. Para você acessar, basta você escrever Monetize aí no Google e o primeiro passo é justamente fazer o seu cadastro. Para fazer o seu cadastro é muito simples, você vai clicar nesse botãozinho verde aqui, ele vai pedir algumas informações, vai colocar o seu nome completo, vai colocar um login. Por exemplo, se fosse o meu caso, eu poderia colocar Luan César 001. Você vai colocar um e-mail, vai confirmar o e-mail, vai colocar o seu CPF, vai escolher uma senha para você, vai clicar que não é um robô e vai clicar em cadastrar. A partir do momento que você cadastra na Monetize, você vai ter acesso a esse painel administrativo e é justamente aqui que você vai conseguir pegar o seu link de afiliado, escolher um produto e começar a ganhar dinheiro. Eu preparei um arquivo aqui para você como fazer a primeira venda na Monetize pelo celular. Então vamos lá, o primeiro passo é justamente você entender o mercado. Vender aqui na internet como afiliado nada mais é do que o seguinte, tem uma pessoa que ele tem um produto e ele paga uma comissão para quem consegue vender aquele produto dele, ele vai te pagar 50%, 60%, 70%. Essa pessoa que paga a comissão é chamada de produtor e quem recebe é o afiliado. E eu recomendo fortemente que você comece aqui na internet como afiliado, porque é muito mais fácil de começar. Beleza, então pessoas já compram milhares e milhares de produtos todos os dias. O que você precisa fazer é justamente que elas comprem com o seu link de afiliado, porque assim você vai ganhar a comissão. Só que muita gente não te fala é que existe uma taxa de conversão e ela é de 0,5% a 1%. O que significa isso, Luan? Significa que se você manda, por exemplo, 100 pessoas para uma página de vendas, que é a página onde a pessoa vai comprar o produto, somente uma vai comprar. Então você precisa de um tráfego muito grande, você precisa de uma quantidade de pessoas acessando a página de vendas do produto. Você está divulgando com o afiliado todos os dias e eu vou te mostrar exatamente como que você faz isso. É muito importante você saber escolher um nicho. O nicho é uma das partes mais importantes e o nicho é a área específica que você vai vender. Seu produto está em qual nicho? Os nichos que mais vendem aqui na internet é dinheiro, saúde, relacionamento e hobbies. Eu coloquei aqui algumas sugestões de produtos que você encontra na Monetize e que vendem para caramba. Por exemplo, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro com bolo no pote. Tem produtos lá sobre isso que vendem muito. Como ganhar dinheiro com confeitaria, como ganhar dinheiro com trader, como ganhar dinheiro com artesanato, como aumentar o seu score. Atividades para crianças agora tem aumentado para caramba e está vendendo muito. Lista de fornecedores, curso de manicure, curso de depilação, como emagrecer. Encapsulados para emagrecer, encapsulados para musculação, encapsulados na área da sexualidade. São produtos que já estão vendendo muito aqui na Monetize. Para você escolher esses produtos, você vai clicar aqui em loja e você já vai parar aqui no hall da fama da Monetize. O hall da fama é justamente os produtos que estão mais vendendo. Por exemplo, aqui eu estou em produtos físicos. Eu quero vender essa cápsula para emagrecer. O preço dela para o consumidor final ali é de R$97 a R$297. E você ganha como afiliado no máximo R$123. Então significa que se você vender esse produto por R$297, você vai ganhar R$123 de comissão. E dá para você vender isso aqui se você conhece a estratégia. E eu vou te mostrar isso aí já já. Se você quiser escolher produtos digitais, ou seja, que vai chegar para a pessoa ler através de um e-mail, geralmente são cursos online, é só você clicar aqui e você vai escolher o seu produto. E é justamente o que a gente vai falar agora. Como escolher um bom produto? Você tem que levar em consideração algumas coisas básicas. Por exemplo, escolha produtos que estejam acima de 20 bars. Bars é a unidade medida que a Monetize utiliza aqui para determinar se um produto está vendendo muito ou se ele não está vendendo. 100 bars é o máximo, ou seja, esse produto aqui ele está vendendo todos os dias e significa que é um produto validado. Porém, ele vai ter uma concorrência maior justamente porque tem mais afiliados focando em vender aquele produto, beleza? Você precisa ficar de olho se o produto tem material de divulgação. Isso aqui vai te ajudar muito e ele tem que ter uma boa página de vendas. Vamos escolher um produto aqui qualquer para a gente fazer uma análise superficial da página de vendas. Vou escolher esse produto aqui que é o Score em 7 Dias. É justamente um curso onde passa dicas para a pessoa aumentar o score. Para você ver a página de vendas é só você clicar aqui, mas não é esse link aqui que você vai divulgar. Esse não é o seu link de afiliado. Inclusive aqui embaixo na descrição ele mostra aqui qual que é o preço do produto e qual que é a comissão que você ganha. Por exemplo, se você vende esse produto a R$57, olha que interessante, você vai ganhar R$41 de comissão. Se você vende a R$127, você vai ganhar R$93. Aqui eu já estou na página de vendas e o que você precisa analisar é justamente a headline, tem que ser chamativa. Assiste o vídeo para ver se tem gatilhos mentais, para ver se é um vídeo que realmente persuade a pessoa a comprar aquele produto. Ver se tem prova social, nesse caso aqui passa autoridade, certo? Mostrando aqui marcas famosas, prova social também tem aqui que são pessoas falando que utilizou aquele método e que funcionou. E ver se tem uma oferta chamativa. Por exemplo, aqui no caso aqui ele mostra que o produto é de R$197 e ele está por apenas R$9,74 ou R$97 a vista. E assim cria uma escassez na cabeça da pessoa e ela clica para comprar. Quero te mostrar exatamente como que você faz para pegar o seu link de afiliado. É muito simples aqui na Monetize, você vai vir aqui em produtos, vai clicar aqui em meus produtos. Aqui a Monetize já vai mostrar todos os produtos que você é afiliado. Basta você vir aqui do lado, vai vir aqui em meus links de afiliação e a Monetize já vai te mostrar todos os seus links de afiliado. No caso você já pode pegar esse link aqui e copiar porque esse é o seu link de afiliado encurtado. Assim que você mandar esse link para as pessoas e alguém comprar o produto através da sua indicação, você já vai ganhar a comissão. Melhores estratégias para você vender apenas utilizando o seu celular. Lembrando, eu vou mostrar estratégias orgânicas e pagas. Orgânica é quando você não precisa investir nem R$1 e você já consegue vender. E paga é quando você faz o investimento para você ganhar ainda mais dinheiro. Por exemplo, investir R$50 com o objetivo de fazer ali R$100. Então aqui, aplica, volta e comenta aqui para mim os resultados que você teve com a estratégia que eu vou te mostrar. Beleza? Primeira estratégia, influencer com Instagram. Sério, eu conheço muita gente que ganha muito dinheiro fazendo exatamente isso e eles utilizam apenas o celular. E o que você precisa fazer? Como é que funciona essa estratégia? Você precisa encontrar influencers que tenham um público qualificado para aquele seu produto. E além disso também, ele precisa cobrar um bom preço, um preço justo, para fazer ali uma divulgação para você. Ah, então você quer divulgar um produto de desenho. Você vai procurar influencers que falam sobre desenho aqui no Instagram. Então aqui no caso você vai procurar realmente desenhistas aqui, pessoas que desenham aqui. Por exemplo, eu abri um perfil de uma pessoa aqui. Você vai procurar, vai fazer uma parceria com ela. aonde você vai mandar ali uma copy, que é justamente o texto que a pessoa vai falar ali. Essa copy ela pode ser modificada ali pelo influencer. Ele pode falar da forma que ele achar que a audiência dele vai mais conectar. E no final, lá nessa publicidade que você pagou, lá nos stories, você vai pedir para o influencer colocar o link do seu WhatsApp. E como você faz isso? Vai abrir aqui um site que chama Convert. Vai clicar no primeiro site. Aqui você coloca o seu número de celular. E aqui embaixo você coloca uma mensagem que você quer que as pessoas mandem para você. Por exemplo, fiquei interessado no curso tal. E você vai clicar aqui em gerar link. Nesse caso aqui eu precisarei colocar um número. Então eu vou colocar aqui qualquer número, só para ele liberar aqui para mim. Aqui ele já gerou um link. É só copiar, mandar isso aqui para o influencer e colocar lá. Lembrando que essa é uma estratégia paga. Você vai precisar fazer um investimento. Todo investimento tem o seu risco. Mas se você encontrar o influencer certo e o produto certo também, que aquela audiência daquela influencer precisa, você vai conseguir vender. Segunda estratégia aqui é através de vídeo review. Dá para você gravar apenas utilizando o seu celular. Inclusive você encontra vários vídeos review aqui no YouTube, onde a pessoa só utiliza o celular e consegue fazer venda todos os dias. E vídeo review nada mais é do que um vídeo falando sobre um determinado produto, tirando ali as dúvidas que a pessoa que vai comprar tem, geralmente. Então você vem aqui em loja. Eu vou te mostrar aqui na prática um exemplo. Eu vou deixar em produtos físicos mesmo. Vou colocar aqui Detox Caps aqui, que é o primeiro produto Detox Caps. O próprio YouTube mostra aqui para mim que as pessoas estão procurando aqui Detox Caps. Funciona. Por quê? Porque pessoas que querem comprar esse produto, eles querem saber se é um bom produto ou não. E você vê vídeos de afiliados aqui, aonde falam justamente sobre isso. Nesses vídeos, os afiliados tiram as dúvidas das pessoas. E o que eles fazem é deixar aqui na descrição do vídeo o link de afiliado. Então muita gente vai assistir, muita gente vai clicar e vai comprar. Aqui é o link de afiliado, só que ele está encurtado através do Bitly. Só que esse produto é um produto muito concorrido. Você pode ver aqui que os canais que estão falando sobre esse produto tem mais de um milhão de inscritos. Então o que eu recomendo é você encontrar produtos muito pesquisados, mas que tem uma quantidade menor de pessoas que estão fazendo vídeos sobre aquele assunto. Ou pessoas que tem poucos inscritos e já conseguiu ranquear aqui na página. Eu utilizo o vídeo aqui para me auxiliar e para mim ter essas métricas que eu te falei. Por exemplo, se eu coloco aqui Detox Caps, eu consigo ver aqui qual é a quantidade de buscas mensais que teve no YouTube. Então tem mais de 23 mil buscas sobre esse produto no mês. E aqui está mostrando uma concorrência baixa, porém você tem que analisar também como eu te falei. Você vê que são pessoas que tem canais muito grandes que estão fazendo a divulgação desses produtos. Então talvez você posicionar um vídeo aqui não vai ser tão fácil para esse produto. Voltando lá no nosso arquivo, essa é uma estratégia que não importa muito o preço do produto. Porque a pessoa já está procurando aquele produto para comprar, você entende? O mais importante aqui vai ser o nome do produto, tem que ser um nome próprio, tem que ser uma marca. E a quantidade de pesquisa e concorrência como eu te falei. A próxima estratégia é o Instagram. Você pode utilizar o Instagram de diversas formas. Você pode criar um canal de nicho, por exemplo, Detox Caps. Vamos ver o que aparece aqui. Vai ter canais que vai ter uma quantidade de seguidores, vai falar sobre emagrecimento e vai deixar o link na descrição, certo? Ou você pode também vender no seu próprio Instagram pessoal. Muita gente que faz isso aqui na internet porque elas começam a utilizar outras estratégias, começam a ter resultados e ela começa a passar dicas de como ganhar dinheiro na internet lá no Instagram pessoal delas. Inclusive você pode até fazer a indicação de algum produto, algum curso que vai ajudar as pessoas que te acompanham. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis de marketing digital. Lá eu mostro inclusive todo o passo a passo de tudo que eu estou fazendo para ganhar dinheiro aqui como afiliado. Todas as estratégias. Inclusive dentro do curso eu mostro como que eu fiz mais de mil reais em apenas três dias como afiliado. Vou deixar na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Me segue lá no meu Instagram porque eu posto muito conteúdo bacana lá também. Eu fico por aqui. Meu nome é Luan Cesar. Se inscreve. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.